Você aí, vem pra cá, 10 minutos a mais estaremos passando o filme Deuses do Asfalto Estaremos também distribuindo pipoca e refrigerante grátis Seja bem-vindo você, a sua tia, o seu primo, todos vocês É gratuito gente, não paga nada, não paga nada pra olhar, então fique conosco Estaremos começando em dentro de 10 minutos